Gabriel! Fala Tio Chico, tudo bom? Oi Gabriel, beijo! Começo várias coisas. Gabriel, aqui de São Luís do Maranhão. Tio Chico, é o seguinte, eu tava analisando uma situação e gostaria que você desse sua opinião também sobre ela. Tio Chico, eu tô com uma 250 Twister, moto muito boa, tá? Comprei em 2019, viagem com ela, tá me servindo muito bem, vou pro trabalho, enfim, eu uso a moto e ela tá me servindo muito bem. E, infelizmente, com o aumento aí do preço das motos da Honda, né, do preço da moto da Yamaha, tá ficando inviável comprar moto dessas marcas, principalmente aqui em São Luís, que a nova Twister já tá rabeirando seus 28 mil, e agora com esse aumento aí, vai bater na casa dos 30 brincando. Pois é, Gabriel. Então, eu decidi dar uma chance às marcas novas que estão chegando agora, né? Faz muito bem. As motos aí estão realmente bastante incríveis. Só que você sabe, São Luís, Nordeste, pra essas motos chegarem aqui, vai demorar muito tempo. Até então é o que eu pensava, né? que era o tempo que a gente ia gastar pra poder analisar e ver como é que essas motos iam sair. Só que a impressão que eu tenho é que parece que as Ontes, ela chegou com mais vontade do que a Bajaj. Porque até então, eu pensava assim, nossa, se a Bajaj vai demorar bastante tempo pra vir pra cá, pra São Luís, imagine as Ontes. Só que já tem empresa que anunciou aqui em São Luís que vai vender a moto das Ontes. aí fica aquela dúvida, né, Tio Chico? Será que a Zontes, ela chegou com mais vontade no Brasil e daqui a pouco tempo ela vai tomar bandeco das marcas conhecidas como Shinrai, né? BMW, até mesmo a Yamaha picolé de chuchu. o que que o senhor acha? Não, não vai. E não se preocupe, viu Tio Chico? Já tô tomando bastante Fufo Mentol. Tome mesmo, muito. Abraço. Um beijo, seu lindo. Não, a Honda vai continuar sambando na cara do consumidor, entendeu? Enquanto essas marcas não expandirem, a Honda vai continuar sambando, entendeu? Vai continuar sambando. Precisamos que essas marcas, elas avancem, que elas abram mais concessionárias, que elas abram pontos de venda, que elas expandam. Então, enquanto essas marcas não expandirem no Brasil, não teremos nenhuma mudança no mercado. Nenhuma, nada. Nada vai mudar, as marcas vão continuar, a Honda vai continuar sambando na cara do consumidor e tá tudo errado, né? Tá tudo ruim. Mas, eu quero trazer pra vocês uma informação. Quem trouxe foi o Celso, tá? Que é de Manaus, Amazonas. e aí teremos uma nova concessionária na Avenida Jacira Reis, Manaus. Pessoal de Manaus, pessoal do Norte do Brasil. Temos aqui um avanço, que eu bato palmas a Royal Enfield do Brasil. Meus parabéns, tá? Aos dirigentes da Royal Enfield do Brasil, ao concessionário, novo concessionário de Manaus, porque era uma coisa tão tão nonsense que a Royal, né? Agora, estabelecida no Brasil, na realidade, antes não estava estabelecida nem em Manaus, né? Agora que a Royal. E eu acho uma prática de mercado tão legal da Royal, porque agora que tomou a decisão de montar suas motos em Manaus, na planta da Dafra, com perspectiva de ter a sua própria fábrica, a Royal do Brasil lançou o seu primeiro concessionário no Norte do país. está lá em Manaus e provavelmente já está finalizando essa fachada da Royal Enfield, lá em Manaus, tá? Isso que me mandou foi um inscrito meu. Fiquei muito feliz, o Celso, que eu mando meu beijo, na Avenida Jacira Reis, em Manaus. Então, povo do Norte, povo de Manaus, que eu amo tanto. Tá aqui a concessionária, ó. Na Avenida Jacira Reis, em Manaus. Provavelmente será inaugurada em breve. Concessionária num tamanho legal. Vai ter espaço aí, provavelmente, pra oficina mecânica, pra um showroom decente. Então, fico muito feliz e eu espero que todas as outras marcas sigam como a Royal Enfield Brasil, que tá aí, ó. Tomou a decisão de abrir o seu primeiro concessionário na região Norte, lá em Manaus. Tá aí. Então, que vão pra lá, pro Norte, que expandam suas concessionárias. Bajad, JTZ com as Ontes. Royal Enfield, que coloque mais concessionários não somente em Manaus, mas nos outros estados da região Norte. E eu fico muito feliz. Parabéns a Royal do Brasil, tá, pela expansão. Espero que seja um exemplo pras outras marcas. Porque só assim a gente vai conseguir combater o abuso da Honda no Brasil, tá. E vocês expandindo, vocês vão conseguir mais fatia no mercado brasileiro. Porque o que depender de mim, as pessoas vão comprar motos de outras marcas. Eu tenho Royal Enfield. Eu estou satisfeito com as minhas motos da Royal. Eu sou muito feliz com as motos da Royal que eu tenho. Elas me dão extremo prazer de pilotar as motos, tá. É uma moto com preço acessível, são motos que estão evoluindo na sua qualidade, precisa melhorar muito, mas são motos que estão evoluindo e são motos extremamente divertidas. Então, que ampliem mais, que a Bajad cresça, que a JTZ cresça e que expanda pra gente poder comprar essas motos e mostrar pras pessoas que você aí possa comprar e mostrar pro vizinho, pro titio, pra titia, pra sua desgraça da sua sogra, seu sogro, que a moto é boa. Entendeu? Que eles possam comprar também. Entendeu? Tchau, tchau.